O irmão não se preocupe também, o seu caso está resolvido, ouviu? Primeira vez aqui hoje? Não, não. Quantas vezes? Já a terceira vez. Oh, Deus me disse que Ele curou o irmão de três problemas. Primeiro, do aquecimento nos pés, embaixo dos pés, principalmente na perna direita, nos dedos, nos dedos da perna, do pé direito. Está curado. Para quem estava tendo um ataque de feitiçaria, e sentia às vezes como se tivesse problema do osso da perna direita por dentro. Sabe disso? Sim, acaba de ser curado. Segundo, Deus me disse, este homem foi injustiçado no trabalho, sofreu no trabalho, na justiça. Há um dinheiro que devia ter recebido e que não recebeu. Era só trabalhar, trabalharia agora, está estagnado. Agora, Deus me disse que você está abençoado e restaurado. Está vendo? Para mim, profetizar é a coisa mais fácil, mais, é a mais fácil. Eu podia pôr vocês na fila todo dia até amanhecer, mas está vendo, não é? É simples. Se eu paro aqui e digo a vocês, sejam abençoados, onde você está é só crer, acabou. Está bem? É só crer, acabou. Quando Deus me disse, cinco homens, cinco rapazes, eu via a cara do irmão Nordinho. Eu via a sua cara. Obrigado. Deus deu a você graça. Estou a ver um terreiro, estou a ver uma casa, você a construir. Obrigado. Estou a ver você estabilizado no seu próprio lar. Obrigado. Com sua esposa. Obrigado. Estou a ver ela também acertar a Jesus. Obrigado, pai. Porque ela não é muito de igreja, ela não gosta muito dessas coisas de igreja, igreja, ela não gosta. É verdade. Mas o Espírito de Deus acaba de remover a dureza do coração dela. Ela é de passar a virar igreja consigo. Obrigado, pai. Estou a ver vocês na sua própria casa. Obrigado, pai. E Deus me disse que a partir de hoje Ele vai abençoar o trabalho das suas mãos. Obrigado. Aquela coisa que chorava, emprego, emprego, emprego. Há de começar a ver luz nessa área. Obrigado, pai. Está abençoado. Obrigado, pai. A luz. A irmã de vermelho. Estou a ver você chorar. Você está chorando porque você é uma mulher amargurada, anda com muito azar. Está a sofrer, tem demônio de lepra. Sofre de rejeição. Sabe o que é rejeição? Sim, pai. Sofre rejeição. Sim. Rejeição amorosa. Rejeição profissional. Rejeição. É isso, pai. As pessoas não gostam de estar perto de você. É isso, pai. Às vezes se perguntam, mas o que eu tenho? O que há em mim que as pessoas não gostam de mim? Mesmo algumas mulheres estão ali a conversar e rir. Quando você chegar, mudam de conversa. É isso, pai. E parece que estão fofocadas contra você. É isso, pai. Deus me disse, diga ela que a partir de hoje eu removi a vergonha dela. Muito obrigada, pai. Eu removi a humilhação dela. Muito obrigada, pai. Deus removeu essa humilhação. Muito obrigada, pai. E a irmã, a partir de hoje, terá luz e favor. Muito obrigada, pai. Está livre e abençoado. Está livre e abençoado. Lembra que, olha para mim, lembra que vocês, até já, o problema viesse escalado a ponto de pensarem em ir ao tribunal para resolver esse caso. Está resolvido. Essa irmã de azul, tem problema, essa irmã aqui. Tem problema aqui, na boca do seu estômago. É verdade. Está curada completamente, 100%. Obrigada, pai. Está bem? Esse jovem de banca, olha para mim. Quando você dorme de noite, sofre ataques, ataques espirituais, ataques. E tem problema de insônia, não apanha sono de noite. É verdade. Não apanha sono. Olha quem não siga. É verdade. E quando consegue apanhar sono, sofre alucinações, há um espírito que luta consigo nos sonhos. Sim, pai. Está livre. Muito obrigado, pai. E eu vi você trabalhar numa empresa, mas era um trabalho que não era contrato indeterminado. Era contrato indeterminado. E depois vi você parar de trabalhar. Sim, sim. E vi você a procura de outro emprego. E começou a trabalhar, mas as coisas também não dão certo. Sim, sim, pai. Está abençoado profissionalmente. Muito obrigado, pai. Obrigado, senhor. Aquela menina de azul lá, você tem sinusite. Não sei se sabia disso. Sofre de sinusite. Acaba de ser curada agora, mish. Obrigada, pai. Sabia disso? Não. Ok, deixa eu explicar de outra forma. Tem dificuldade de respirar? Sim. Verdade ou falso? É verdade. Se eu estou a mentir por respeito, pode dizer. Apóstolo, por favor, peço perdão. Mas o senhor falhou um pouquinho. Não. Nunca falhei deste. Não sei o que é falar. Não sou eu. Quem está falando consigo agora? Não é o Honório. É o Espírito Santo. Sim. Que está falando consigo. Naquela vez que o apóstolo aparece e fala consigo. Saiba que Deus vem falar consigo. Não sou eu. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Mas é Jesus quem faz isso. Obrigada. E você, levante a mão esquerda. A outra. Está curada, ouviu? Levanta a mão esquerda. Segui, pai. Levanta a mão esquerda para o céu. Está bem? Escreve no seu agenda. Algo vai acontecer com esse dia. Amém. No mês de agosto. Segui, pai. Amém. Jovem, anda com muito azar. Você não trabalha. Você, bicho. É verdade, pai. Não trabalha. Viu você chorar pelo emprego. É o emprego. É verdade, pai. Só vive de biscates, biscates. É verdade, pai. Dentro de cinco dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vai receber uma mensagem para o trabalho. Obrigado, pai. Obrigado, senhoras e irmãs, para os seus. Esse irmão aí de azul. Atrás do poste. O teu problema do coração está resolvido. Obrigado, Jesus. Obrigado, pai. Nasceu com deformação do coração. Obrigado, Jesus. Está curado. Obrigado, pai. Obrigado, pai.